Sob o olhar de meu senhor, na divina presença de Nossa Senhora do Mar, que se abram a luz para as bênçãos, para cada um se encontrar, dentro da vida cada um deseja a paz, a paz que deseja viver, aos bens que deseja alcançar. A pressa sempre foi inimiga da perfeição, todo mundo que chega com pressa, sempre acaba, saem de mãos vazias, sempre sai com a alma perturbada, pois a perturbação é o que lhe incomoda os pensamentos, a inteligência, sem contar a interferência de espíritos cruéis que querem lhe castigar, inimigos de um passado que faz você achar que o seu sacrifício nada vale. A paciência cria as virtudes, a paciência vai fazer tu pensar no melhor caminho a seguir, pois a magia acontece quando você se predispõe a melhorar, pois só o bem, somente o bem que tu semeia, que é capaz de tu colher os frutos e quer alcançar. Quando o espírito começa, em plena segunda de manhã, trabalho de assistência, de limpeza e equilíbrio, só dos resquícios de vida que cada um tem, pois os males são produzidos pelas nossas próprias vibrações, os frutos que mal escolhemos, a vida que mal vivemos. As consequências são inerentes, das vezes, da nossa falta de paciência, de queremos que as coisas se resolvam tudo num piscar de olhos, pois existe todo um trabalho de acertar a tua cabeça, para que tu não se torne a errar, porque não adianta curar, não adianta apenas tirar o obsessor, não adianta afastar os males. Se aquilo que está na mente não mudar, o caminho livre vai apenas fazê-lo de novo errar. Só aquele que tem o conhecimento da verdade, aquele que aprendeu a orar e vigiar, é que sabe que tudo pode mudar, desde que mude dentro de ti, pois o mal, o mal é persistente, o mal é insistente, e o mal não o deixa assim, da noite para o dia, como tu possa imaginar, é como o inimigo, o inimigo que te persegue, que te atormenta, e que faz de tudo para te derrotar. Quando o Espírito insiste, na limpeza, na oração, na caridade, em tu ocupar teu tempo, uma leitura saudável, é para tu se encontrar, pois os seus caminhos, os seus meios, ainda o deixam como está. Quando nosso Senhor diz, olhe, tu está curado, tu está limpo, segue teu caminho, não tornes a errar, pois se tu tornar a errar, toda aquela carga que foi tirada, de novo monta em seu corpo, em sua mente, e de novo esse mal vai atuar. Difícil é ir e não tornar a errar, não blasfemar, não criticar, não desdenhar, não atacar, pois aquele que está limpo, de um mal que tem, é preciso refletir, pois na insistência, da não mudança de conduta, vai lhe trazer o que? De novo os inimigos. Aí precisa de fazer toda uma limpeza novamente, fazer todo um trabalho de reestruturação, para que tu consiga se ajudar, pois cada um vai semeando pela vida, o que espera um dia encontrar, só que a vida não esquece as sementes plantadas, da ingratidão, da traição, da mentira, que o fazem errar. Se tu quer de fato a vida melhorar, encare de frente a realidade, ame, ame muito, se ame, se perdoe, não fique preso, de forma alguma, aquilo que um dia te fez chorar, apague o passado para viver o presente, e viva o futuro hoje, viva o futuro agora, pois o amanhã só existirá, se tu cuidar bem dos seus afazeres hoje. Quando o Espírito ensina, é preciso orar e vigiar, para que o mal não o acoberte, muitos males estão impregnados em ti, se tu quer de fato melhorar, comece com uma prece, faça o bem, faça a caridade, demonstre que tu quer mudar, não seja avarento, não seja miserável, não pense só em ti, não, não pense só no seu problema, não, que mesmo resolvendo só o seu problema, nem sempre tua vida vai melhorar, pois sem quem está contigo, está do teu lado, seja teu vizinho, seja quem trabalha contigo, não estiver bem, também tu não estará. Quando tu é chamado à caridade, é nosso Senhor que o convoca, faça o bem, pois estão todos na terra, são os filhos do Pai, e o Pai quer ver seus irmãos se ajudar, pois se tu não se importa com seus irmãos, seus irmãos também não se importarão contigo, pois ensina nosso Senhor, faz ao próximo aquilo que tu quer alcançar, pois se tu tem fé, diz que tem, e é chamado a fazer o bem, e não faz, aquilo que tu não faz, não é feito para ti, estenda a mão, faz o bem, tu vê que tua vida muda, do noite para o dia, assim como tu também o encontrarás. Que nosso Senhor vos guarde, vos guie.